Isso é pagodão Pra ter duas mulheres tem que ser sujeito homem Liberdade rapaz Isso é pagodão Pra ter duas mulheres tem que ser sujeito homem Não pode vacilar, não pode trocar os nomes Como até o dois anos, a outro ano e meio Não vou me decidir, prefiro ficar no meio De frito ou de bobeira, pra ele te dar um rolê É muito impedido, decide o que você quer Eu quero a sua, eu sou vagabundo Mas é mentira, eu quero todo mundo O cinema é merda, alguém me ajude Pra lhe for de tudo, por conta do peito Eu quero a sua, eu sou vagabundo Mas é mentira, eu quero a todo mundo O cinema é merda, alguém me ajude Pra lhe for de tudo, por conta do peito Nós não amo, nós engana, nós não amo, nós engana Nós que prometo tudo Nós não amo, nós engana Eu de cachorro me adora Nós amamos, nós engana Nós que prometo tudo Seu jujeito homem, não pode vacilar Não pode trocar os danos, com o outro mais antes Eu tô no meio, não pode decidir Sempre vou ficar no meio, sempre tô de bobeira Eu me fico indivíduo, vem, vem, vem Eu quero tu, eu sou vagabundo Se você me tira, eu quero todo mundo Me se demita, alguém me esconde Eu me fico indivíduo, eu sou vagabundo Se você me tira, eu quero todo mundo Me se demita, eu que ajude Já que a coisa só bato, feche Nós não amamos, nós enganamos Nós não amamos, nós enganamos Sempre vou ficar no meio, sempre vou ficar no meio Eu te vomito, tu, vai, não é, vai Eu te vomito, tu, em cima da minha cara Nós não amamos, nós não amamos Eu me fico indivíduo, eu quero todo mundo Um beijo do baby